E aí pessoal do canal, vou estar embarcando aqui a Jandira 350G E vou estar embarcando de roda motorista pra frente Então se tiverem algum comentário, eu sei que tem alguém que vai Que possa falar que tá errado, que não tá Mas aí deixa no comentário aí, depois eu dou a explicação o porquê Vamos lá, chave da Jandira Roda a motriz pra frente, vamos encarretar ela Então operadores e amigos do trecho Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Algum comentário aí, pode deixar aí, comentar Sei que tem muitas que vão falar que vai estar errado Mas aí deixa no comentário que eu vou estar respondendo, beleza? Então vamos lá Acelerar a bichona Estravar Enquanto é mais aproximado, eu vou colocar o cinto, tá? Segurança, primeiro lugar Aí então É... Algum comentário Deixa aí Manda ver aí no comentário Eu vou estar respondendo Alguma dúvida Eu vou estar respondendo Beleza? Roda a motriz pra frente Começou a chover Colocar o cinto Cinto num lugar Então vamos lá Vamos logo medir aqui, ó Tá? É a primeira vez que eu vou colocar Vamos medir Mas tem que medir pra não dar bobeira Antes já mede embaixo Já mede embaixo Vamos medir embaixo pra... Ir certinho Colocar a concha aqui de proteção Vamos lá Baixar a bichinha Devagar Baixar E vamos alinhar ela Geralmente eu gosto de alinhar Com as taubas Se não tiver tauba A gente alinha Com alguma coisa Mas temos que se basear Vou alinhar com essa tauba aqui Botar a mão pra dentro Que eu tô vendo que tá Fora Vamos ver aqui Vamos dividir as taubas Vamos dividir as taubas Tem muita... Vamos dividir as taubas Porque é... Eu tô vendo que tem duas taubas igual Então eu vou dividir aqui, ó Passar a mão pra cá Dividir o meio aqui Pra ficar bem centralizada Vamos ver aqui como é que tá aqui desse lado Eu centralizei lá, ó Tá beleza Vamos já andar mais Centralizei ali, ó Essa tauba aqui Eu tô menino por essa A distância da tauba pra aquela é a mesma Então eu vou medir aqui, ó Acho que deu bom Roda a motriz pra frente, viu Eu encarretei de motriz pra frente Ok, pessoal Tudo beleza Encarretamos direitinho Só fizemos... Eu pedi pra o cara Olhar se tá bem pra lá ou pra cá, né Eu tirei minha... A minha medida Mas eu precisei de afastar pra cá Com cuidado A máquina é grande Entendeu? Então, qualquer dúvida Deixa no comentário, tá?